Minha gente, o negócio é o seguinte, eu pedi pra Sandy um negocinho, uma brincadeirinha de bebida, porque eu tive com ela, a última vez que a gente se viu, foi numa festa, isso aqui é tu ficar doida. Isso aqui, amigo. Mas ela pediu um gin tônica, sem brincadeira. Foram dois goles, ela falou assim, não tô legal. Mas não era gin tônica aquilo que me deram, não. Era gin com tônica. Era gin com tônica. Era o contrário, a receita. Daqui a pouco tô eu subindo, tá ela descendo a escada, vai se segurando assim, em lugares, ó. E falando, tava onde? Onde é que você tava? Onde você tava? É, tu montou uma varinha de negócio, menina. Tá descendo, rebolando até o chão. E aí eu tô falando, mas eu tô convidando o Sandy pra vir aqui já há um tempo. Cadê? Cadê a história? Cadê a história? Cadê a história? E final... Quem começou junto com você na música? O Zezé de Camargo, Luciano. O Zezé de Camargo começou na mesma época. É, na mesma época, você ficou sabendo esses dias. Isso é uma maravilha, olha que loucura. Gente... É... Trabalho infantil, chororó. É, exploração. Trabalho infantil. Tem que ir atrás. E aí o difícil é uma pessoa que tá há tanto tempo, né, dando entrevista, falando em todo lugar, ter alguma história inédita pra contar. Muito difícil. Mas achou. Eu fui cavar lá dentro de mim, achei uma história, nem acreditei que eu achei. Fiquei tempo sem, porque quando eu comecei a ver o programa, eu ficava assim, que... Porque eu já queria estar aqui, né? Ficava, que história que eu vou contar? Mas essa eu já contei no jogo. Ai, que história eu vou contar? Essa eu contei no documentário. Não tem história, mas tem? Tem. E essa carinha lindinha dela, podia estar toda destroçada hoje. Podia. Hã? Podia, seriamente. Por quê? Então vamos lá. 2007, era o último ano da carreira de Sanji Júnior, carreira em dupla com o meu irmão. Ah, não fala isso. Ah, me lembrou. É gatilho, é gatilho. É gatilho. E aí, o que aconteceu? A gente ia se apresentar no dia seguinte no VMB, que era o prêmio da MTV. Então tá, VMB ia ser no dia seguinte, eu tô aqui malhando. E assistindo MTV. Boa. Tô aqui fazendo supino, apareceu o quê? Britney Spears pelada. No clipe. Britney Spears pelada. Eu vi pouca MTV, sabia, agora me chateou isso. Britney Spears pelada num clipe. E naquela época não era assim tão comum, né? Uma pessoa pelada num clipe, né? Hoje a gente já acha isso mais normal. Hoje em dia já, já aguarde, gente. A gente vai. É. Badalizou. Aí eu tava lá e abarra aqui com o peso de cada lado aqui e você tá aqui, ó. Perfeito. Eu tô aqui no supino, devia ter uns 12 quilos ao todo. Tudo bem que 12 quilos não é muito, mas pra mim que peço 12, 13 quilos. Ela tava carregando uma sandia aqui. Eu tava carregando uma sandia aqui. Então, encaixei um lado e eu, olha lá, Britney Spears pelada. E aí a minha personal, olha, meu Deus. Aí eu fui encaixar o outro lado, ela me ajudou a encaixar o outro lado aqui do supino. E a gente não viu que a gente tava vendo o quê? A Britney Spears. Mamilo de Britney Spears. E aí... Eu super te entendo. Aí caiu a barra na minha cabeça. E caiu e fez tudo. Primeiro bateu na cabeça, depois bateu no nariz. Dei aquela ajeitada nos cílios, porque, né, a gente bagunçou. Meu Deus. Ó, pensou que o nariz aqui embaixo é mais o cílio. Cílios. Tava bagunçado os cílios. Eu ajeitei os cílios e olhei bem assim, a cabeça. Não sangrou. Não sangrou. Parecia tudo em ordem. Falei, ok. Só que começou a ficar... Começou a querer ficar roxo. Porque bateu na testa e depois no nariz. Coloquei o gelo, fiquei lá deitada uns minutos com aquele gelo, uns 10 minutos e tal. E fui olhando, deu uma inchadinha de leve aqui. Acabou, passou, doeu. Mas olhei pra mim, tava tudo bem. Continuei malhando, né? Continuou malhando? Malhar. Terminei de malhar. No outro dia eu fui me apresentar lá no VMB. E aí que eu achei, assim, que eu começava de perfil e vi que achei que meu nariz tava meio inchado aqui, assim. Mas ninguém sabia, ninguém percebeu muito, sabe? Era um formatinho meio diferente de nariz. Tudo bem, passou. Só que aí eu comecei a ter um pouco de dor de cabeça. E tinha batido primeiro na cabeça. Então a minha preocupação era essa. Dor de cabeça, o que será? Será que foi da batida, né? Aí falei com uma médica conhecida minha. Falei, olha, você pode pedir um exame de radiografia pra mim, fazer um pedido pra eu ver se tá tudo bem, né? Que eu bati um negócio pesado na cabeça. Fui lá e fiz o exame, tudo certo. Aí quando eu ia sair, o médico falou, ó, tá pronto, eu vou mandar o laudo pra ela, não sei o que. Eu falei, você não pode só me adiantar, assim, porque eu tô tendo dor de cabeça. Eu bati a cabeça, eu tô um pouco preocupada. Tudo bem, não é preocupante, assim, mas teve uma fratura. Eu, hã? Tem fratura na minha cabeça? Não, tem fratura no seu nariz. Aí eu falei, no meu nariz? Onde? Ele, em dois lugares. Você tinha quebrado o nariz. Eu quebrei o nariz em dois lugares. No osso e na cartilagem. É, e eu tenho limiar de dor muito alto. Eu jamais imaginei, eu não sinto muita dor, assim, com nada. Eu jamais imaginei que aquilo fosse dor de fratura. Senão eu teria procurado um médico antes. Você acha que ela do boba, coisinha. Passou uma semana, eu tinha passado uma semana. Você ficou com o nariz quebrado uma semana? Sem saber. E eu, isso, no zit, e eu esfrego o nariz, eu assou o nariz, eu uso óculos. E aí eu falei com a médica, eu falei, eu quebrei o nariz, e agora? Ela, assim, Sandy, pelo amor de Deus, primeira coisa, não toca nesse nariz. Agora, avisou, agora? Para o que você está fazendo. Para o que você está fazendo agora. Aí, eu parei de usar óculos, né? Eu tava indo pra faculdade, eu fazia faculdade. Ah, porque eu não podia nem apoiar o óculos aqui. Não podia apoiar o óculos, não podia. Aí, ela, assim, não toca nesse nariz, não assou, não faz nada, porque senão pode dar um desvio. E aí, se dá um desvio, dá um calo ósseo, aí você pode ficar com aquele nariz assim. Sei, de bruxo. É, exatamente. Eu falei, tá bom, não faço mais nada. Aí, passou um tempinho, encontrei uma colega de trabalho nos bastidores, que eu sabia que tinha feito uma plástica de nariz, no nariz, e tinha ficado muito bom. Só que eu não posso fazer plástica no meu nariz, muda a voz. Eu não queria correr esse risco. Imagina, a próxima justiça, a senhora, ela, esse é touro, touro, touro. Que coisa, senhora? A gente é risco, totalmente. Não queremos. Não queremos correr esse risco. Mas eu falei com ela, me dá o telefone do seu médico, que se ficar torto, eu vou ter que operar. Passou o tempo, nunca aconteceu nada, meu nariz não desviou. Aí eu cuidei direitinho, parei de coçar, parei de botar óculos, um mês. Mas ele se curou sozinho? Ele se catrizou no lugar e não fez assim. Se ele não sai, tá tudo bem, ele continuou no lugar, porque eu obedeci a médica, eu parei de tocar no meu nariz. Sei. Enfim, passou todo esse tempo, tá aqui, e hoje tem gente que olha pra mim e fala, essa ideia é plástica, o nariz da Sandy é muito bonito. É supino, não é plástico. O que você fez no nariz? É supino. Supino, larguei e bateu. Exatamente. É, então, foi isso, tudo bem, olha. Foi uma fratura bem sucedida, foi um final feliz. É, final feliz, quebrou o nariz e não notou uma semana. Um mês depois, fui fazer um show e minha personal tava assistindo, e eu andava no palco e fazia assim pra ela, ó. E ela tava... Exatamente, mas fazia assim também. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha.